Muito feliz de estar chegando aí, espero que dê tudo certo aí, se Deus abençoar, a gente possa fazer aí, que dê tudo certo os exames aí, e que eu possa ter uma grande temporada aqui, assim como foi lá no Palmeiras, que eu possa representar todos os torcedores da Viola dentro de campo. Ok, saludo a todos os torcedores da Viola, estou muito feliz, muito contento de estar aqui, força Viola agora, força Viola, estamos juntos.